Após a grande polêmica entre Ana Hickman e o seu marido Alexandre Corrêa, uma fala da apresentadora Adriane Galisteu repercutiu em todas as redes sociais. Na oportunidade, Adriane Galisteu disse a seguinte frase sobre Alexandre, o marido de Ana Hickman. Abre aspas, estou começando a ficar com medo dele, do jeito que ele grita, é capaz de me bater, fecha aspas. Acontece que não é de hoje que Adriane Galisteu e também Alexandre Corrêa tem esse desentendimento. No final desse vídeo, eu vou te explicar melhor o que aconteceu entre os dois e por que Adriane Galisteu disse isso sobre Alexandre Corrêa, o marido de Adriane Galisteu, que foi acusado pela apresentadora Ana Hickman do Hoje em Dia por ter praticado um crime terrível contra ela. Após toda a repercussão deste caso, vieram à tona mais algumas informações bastante importantes sobre o casal. Segundo, Léo Dias, Ana Hickman e o marido Alexandre têm apenas 15 mil reais na conta e que o banco solicitou à justiça para apreender os bens do casal. Tudo isso por ambos possuírem 46 processos em seus nomes, que juntos totalizam o valor de 14.599.000 reais. Dívidas financeiras, o total desta dívida, e agora é o mais assustador, eu juro que eu não acredito até agora, é que a dívida está acumulada em 15 milhões de reais. Eles estão devendo, no total de 47 processos, junto com esse do Banco Grande, 15 milhões de reais. Além disso, o marido de Ana Hickman resolveu conversar exclusivamente com o Splash UOL e confirmou todas as informações relatadas pela apresentadora no boletim de ocorrência. Ele também admitiu que mentiu ao negar a briga e que já estava sofrendo bastante com a repercussão deste caso. Ele disse, abre aspas, Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia idade bateu nas minhas costas e disse, Muito bonito, ateu na sua mulher, um homem do seu tamanho. O que vocês acham disso? Vocês concordam com essa senhora ou não? Deixe aqui nos comentários. A apresentadora Ana Hickman registrou contra o seu marido Alexandre Corrêa um boletim de ocorrência. O motivo seria uma agressão por parte de Alexandre contra a apresentadora durante um desentendimento do casal neste sábado, dia 11 de novembro. A apresentadora acusou o seu marido de ter praticado esse tipo de crime contra ela. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itu, lá no interior de São Paulo, que é onde Ana Hickman tem aquela sua famosa casa gigantesca. De acordo com o BO, com o qual o portal Hugo Gloss teve acesso, a polícia militar teve que ir até o condomínio da apresentadora na tarde do sábado. Lá, eles chegaram por volta das 15h30. O motivo principal teria sido um motivo bastante curioso. O empresário Alexandre Corrêa não teria gostado do conteúdo da conversa entre Ana e o seu filho. Foi aí que ele resolveu começar a discutir com a moça na cozinha da casa em que eles moram. A briga também foi vista por duas funcionárias que trabalham na casa da apresentadora. Alexandre supostamente levantou a sua voz para tentar ameaçar a sua esposa. Essa situação, é claro, assustou o filho da pequena. Eles resolveram sair de perto do pequeno e assim Alexandre continuou. Ele supostamente pressionou Ana Hickman contra a parede e também ameaçou a moça a dar cabeçadas nela. Em seu depoimento, a apresentadora afirmou ter conseguido se afastar de Alexandre. Porém, quando ela tentava pegar no seu celular, que estava na mesa de uma área externa da casa, para chamar a polícia, Corrêa fechou uma porta de correr de forma repentina, prendendo assim o braço esquerdo da atista. Ana ainda disse que, ao entender tudo o que estava acontecendo ali, ela resolveu ligar diretamente para a polícia. Alexandre saiu da casa antes mesmo que a viatura com os PMs chegassem ao local de onde tudo aconteceu. A polícia confirmou que Hickman procurou sozinha atendimento no Hospital São Camilo, Santa Casa de Itu. Lá, Ana foi submetida a alguns exames, como por exemplo o exame de raio-x. Nesse exame, foi mostrado e apontado uma contusão no cotovelo esquerdo da moça. E assim, precisou imobilizá-lo com uma espécie de tipóia. Após receber auxílio médico, a apresentadora foi liberada e também foi escoltada por policiais e viaturas até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. Na delegacia, o protocolo foi seguido e Ana Hickman foi informada sobre as proteções da Lei Maria da Penha. Mas foi a própria apresentadora que optou por não solicitar a medida protetiva contra o próprio marido. Após essa bomba ter estourado nas redes sociais, de início, Alexandre Correia negou o desentendimento e a suposta agressão contra a sua esposa. Porém, após algumas horas dessa negação, Alexandre Correia teve que admitir o desentendimento com a apresentadora e teve que se manifestar oficialmente em suas redes sociais. Em uma publicação em seu Instagram, ele disse, abre aspas, De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Fecha aspas. Na sequência, ele desmentiu que deu alguma cabeçada na apresentadora. Porém, não é isso que diz o boletim. A própria apresentadora afirmou lá na delegacia que o seu marido, sim, ameaçou ela de tentar dar uma cabeçada. Na nota de esclarecimento, Alexandre ainda disse, abre aspas, Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir as minhas mais sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servia a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito. Assim como trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório. Mesmo após ele ter assumido esse desentendimento, Alexandre ainda teve um áudio supostamente vazado. Nesse áudio, ele nega veementemente todas as acusações feitas pela apresentadora e ainda diz que isso tudo irá acabar com a sua reputação. Ele ainda disse, nesse áudio, que simplesmente saiu ali de Itu após o desentendimento com Ana porque ele teria coisas a serem feitas lá em São Paulo. Agora você pode escutar o áudio em que Alexandre diz tudo isso. O áudio supostamente vazado. Pelo amor de Deus, isso é fantasioso. Deve ter algum equívoco aí. Eu acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Eu não vou ir para São Paulo resolver um assunto e vou voltar para ele do amanhã cedo. Posso acordar, mas já trabalha demais. Não vou acordar uma hora dessa aqui com uma da manhã para tratar de um assunto desse, gente. É isso. Isso acaba com a minha reputação, gente. Por favor, eu sou um homem de meio, um pai de família. Por favor, não faz sentido isso. Isso não é uma coisa de banco. Por favor, gente. Acaba com a minha vida. Por se tratar de uma coisa muito fantasiosa, eu não acho brudente isso. Falando com você, eu acho que minha palavra basta. Inclusive, eu mandei mensagem para o Léo Dias. O homem dele, acho que é o 1881. Após todos esses acontecimentos, Ana Hickman finalmente se manifestou sobre o ocorrido com exclusividade ao portal Hugo Gloss. No comunicado, Hickman disse que já estava na sua casa, estava bem e que, abre aspas, ela ainda agradeceu todo o carinho e a solidariedade dos fãs. Hickman deve apresentar o programa hoje em dia, normalmente, na segunda, dia 13 de novembro. E assim, esperamos por mais notícias. A apresentadora Ana Hickman finalmente quebrou o silêncio e resolveu falar abertamente sobre o caso que aconteceu com o seu marido. A loira expôs o seu marido ao vivo e também esclareceu esse desentendimento após a denúncia que ela fez contra Alexandre Corrêa. Na manhã desta segunda-feira, dia 13 de novembro, a apresentadora Ana Hickman falou abertamente no programa Hoje em Dia. Ao vivo, a loira não poupou palavras e resolveu agradecer também os seus fãs. Fique agora com o vídeo na íntegra da loira contando tudo. Antes da gente encerrar o programa, eu queria aproveitar agora e agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Foi um momento, está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho, para a minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande e a gente se encontra amanhã aqui no programa. Obrigada a todos. Após esse breve desabafo de Ana Hickman, o jornalista César Filho também prestou o seu apoio à apresentadora ali no programa. César Filho disse, abre aspas, Aninha, saiba que nós estamos sempre juntos com você, a sua força. Você vai demonstrar mais uma vez que é maior do que você imagina. Fecha aspas. Quem também fez questão de prestar a sua solidariedade e o seu apoio à apresentadora foi Tiziane Pinheiro, colega de Ana Hickman. As duas apresentam juntos o programa Hoje em Dia. Em suas redes sociais, Tiziane disse, abre aspas, estarei sempre aqui, te amo. Tiziane ainda postou uma foto junto de Ana Hickman para mostrar a amizade das duas. Quem também fez a sua declaração foi a outra colega da apresentadora, Renata Alves. Nesse momento, Renata também escreveu nas suas redes sociais em uma publicação, dizendo, abre aspas, estou contigo, nada disso vai conseguir parar você. Até porque o músculo mais forte que existe é o coração, e o seu é gigante, amiga. Sim, hoje é um novo dia. Fecha aspas. Ana Hickman está sendo rodeada de carinho por fãs e amigos. E agora nós esperamos mais detalhes sobre o caso que foi parar na delegacia. Para quem não está sabendo, Ana Hickman abriu um boletim de ocorrência contra o marido Alexandre Correia, alegando violência. Alexandre vai responder e vai ter que dar mais esclarecimentos à polícia. E assim, nós esperamos mais atualizações. Fique ligadinho aqui no canal que nós vamos trazer todas as informações. Agora, explicando toda a polêmica sobre Alexandre Correia e Adriane Galisteu, nós precisamos voltar lá para o ano de 2012. Na época, Galisteu disse que Ana Hickman seria uma pessoa melhor se fosse mãe. Claro que Alexandre Correia não gostou nem um pouco da alfinetada que a apresentadora da fazenda deu à sua esposa. Indignado, ele deu uma resposta considerada um tanto quanto afiada demais. Ele disse na época que Galisteu era lésbica. Claro que ele disse isso com uma agressividade muito grande. E isso assustou não somente Galisteu, como também todo o público que ficou em choque com a agressividade de Alexandre Correia. Adriane se manifestou posteriormente sobre a fala de Alexandre e disse, abre aspas, Hoje em dia, após o ocorrido entre Ana Hickman e Alexandre, os portais de notícia voltaram a veicular e repercutir essa fala de Adriane Galisteu. Muitos até dizem que já fazia tempo que Ana Hickman estava correndo perigo e que durante todo esse tempo, Ana Hickman estava aguentando um fardo muito grande. Antes de ir embora, deixe aqui nos comentários o que você acha de toda essa situação. Você está do lado de quem? Também não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. Até mais!